Caras, sotaques e idiomas. Eu sou de Japão. De Jaguaribe, no Ceará. Eu sou de Atlanta, Georgia. Belém, do Pará. De Tremã. Uma mistura que deu certo durante as Olimpíadas. Brasileiros e estrangeiros acompanharam os jogos e aproveitaram a cidade. Dos turistas, 410 mil foram estrangeiros, que gastaram em média 424 reais por dia. A maior parte veio dos Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Já 760 mil foram brasileiros, que visitaram Rio de Janeiro e gastaram em média 310 reais por dia. A maior parte saiu dos estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. A ocupação hoteleira foi de 94%. E os lugares mais visitados foram os bulevares olímpicos, o Corcovado e as praias cariocas. E só na Zona Sul, o comércio de bares e restaurantes cresceu 70%. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um sucesso. Nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do Legado, que esses seriam os Jogos da Economia de Recursos Públicos. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vem do setor privado, e que nós faríamos jogos no custo, no prazo e sem elefante branco. Os turistas estrangeiros destacaram como positivos os pontos de informação turística, que fizeram 300 mil atendimentos durante os Jogos e o sistema de transporte público. Para se ter uma ideia, o BRT teve quase 12 milhões de passageiros, o que responde a 700 mil por dia. O ministro-chefe da Casa Civil ressaltou que não foi registrado nenhum caso de zika entre os mais de 8 mil atendimentos na área da saúde, e que as Olimpíadas representam uma chance não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também aumentar os negócios. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito e sei que a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial. E o sonho olímpico ainda não acabou. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas, que contam com o apoio do governo federal. A importância dos Jogos Paralímpicos está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos. Ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. A questão financeira, ela foi resolvida com o COI, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada. A questão financeira, ela foi lançada pela presença do governo federal. A questão financeira, ela foi lançada pela presença do governo federal. A questão financeira, ela foi lançada pela presença do governo federal.